O Matias Fernandes vai pra cobrança Ele bate bem na bola, na saída do Valdívia, quem faz as cobranças é ele Partiu de pé direito, o jogo foi fechado e já foi fechado Gol do Chile Na bola cobrada, o Vargas entrou pra dar um tapo, o Jefferson ainda conseguiu fazer a defesa Ela foi morrendo devagarinho E devagarinho foi pro gol Aí o Vargas sendo abraçado Eu disse a coisa de uns 5 minutos, ele é o atacante, ele é o centroavante Que ele finaliza todas de primeira, coisa grande Quando chega ele mete pro gol, não tem vergonha de errar O Chile tá muito perigoso, bate bem na bola, olha a jogada No rebote do Jefferson já tinha ali a bola entrando e já tinha dois jogadores pra pegar o rebote Mas olha por outro ângulo como chega o Vargas Chega de primeira E mesmo assim dois jogadores prontos pra pegar o rebote dele O Chile tava pressurando muito, tava atacando O Brasil tava armando contra-ataque, mas tava ficando atrás O Brasil jogou mal, podia ter sido bem melhor O Brasil tava muito confiante Ontem nos atados você dizia Vocês vão ter uma surpresa, o Brasil vai jogar bem Vamos esperar o Chile Alex Santos partiu pelo meio Vidal Tocou pro meio Gol Do Chile E foi um golaço do Chile Pra que ele seguisse um gol e troque um bola e tudo A jogada de Vidal com Alex Santos e os dois craques do time envolveram a defesa brasileira Eu esperava que o Vidal metesse pro gol pra fazer o gol Ele ainda tocou no Alex Santos pra que ele entrasse com bola e tudo Um gol que agora sim define a superioridade chilena não é no jogo não É no momento em relação ao futebol brasileiro Claro, é uma seleção forte Joga muito bem, como eu tava falando O treinador é ótimo O esquema tato fantástico O Brasil bateu de frente até a hora que deu Tomou dois gols Assim que matou a reação do Brasil O Brasil bateu de frente até a hora que deu